DJ e o Wizard, o bruxo das Américas Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta NPSAZE lançou mais um, caralho, filha da p... Vem com DJ e NPSAZE que ele é mó piranha Vem com DJ e o Wizard que ele é mó piranha Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 Sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 Ele te bota soca 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 so Se quiser trocar tos, se não quiser trocar chico, ele pensa de lançar mais uma de caralho, filha da puta Ele te bota saca saca sem nem ter preocupação Ele te bota saca 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 sem nem ter preocupação Ele te bota saca 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 Depois do bailão, você vai ir pra minha teta, soca 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 na buceta Sonda, 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 sonda na buceta Ele te bota saca 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 sem nem ter preocupação Ele te bata saca-caca, 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 se ninguém te preocupa Quem é o Luiz aqui, o bruxo dessa América Se quiser trocar, se não quiser trocar, chacar Ele é preçaz e não se mais une, caralho, filha da puta